Então persiste, a mente é fértil, pra sonhar não tem limite E quem diria nós, a feraz naquele pique E de primeira vista, os falam que não existe Talvez foi uma miragem, ou então cena de fio Salve rapazes de Adapona, o Motoblog iniciando mais um vídeozão para o canal Sejam todos bem-vindos Se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeozão, já vai se inscrevendo no canal Deixando o seu like aí no vídeo, certo? E me seguindo nas redes sociais Certo rapaziada? Seguinte, tô passando aqui pra deixar um recadinho pra vocês Que agora é dia 7 de abril, nesse próximo final de semana que vai vir aí No domingão, temos o segundo encontro de motos aqui em junho em vila O segundo moto ação, certo? Realizado pelas páginas aqui do norte de Santa Catarina Então tô passando aqui pra convidar vocês rapaziada Pra tá colando esse evento aí Vai ser um evento destinado às motos de baixa cilindrada Mas é claro que se você tiver uma moto de alta cilindrada e quiser colar nesse evento Pode colar Se você não tem moto, pode colar também Quiser dar um rolê aí com a sua família Vá lá que o evento vai ser da hora Criança até 10 anos não paga, tá? E a entrada vai ser R$20,00 por pessoa Então se você quer fazer um rolê diferentão aí Final de semana, domingo agora, 7 de abril A partir das 8h30 da manhã no Cartódromo Internacional de Joinville Certo? Então cola lá que vai ser foda, mano Vai ter área de lazer pras crianças aí com brinquedos, certo? Vai ter pista de grau Vai ter pista de wheeling Vai ter pista de arrancada Certo? Vai ter uma borracharia lá só pra trocar o pneu da rapaziada pra meter borrachão Vai ter a galera do JetMotos passando as motos no dinamômetro Certo? Vai ter os grupos aí As páginas, né? Que são as influenciadoras aqui do norte do estado sobre motos 47 da Sul, Motorzão Joinville Loucos SC415, Loucos da Sul Enfim, vai estar toda essa rapaziada aí Lá no evento Então se você também quiser comprar seu adesivo Ou adquirir uma camiseta do grupo Cola lá que vai ter, certo? Do Loucos da Sul eu vou levar só adesivo pra vender Então quem trombar lá no nosso stand Pode chegar lá e pegar um Comprar adesivo do Loucos da Sul E já pega um adesivo do canal aí na faixa Demorou, rapaziada? E é isso aí Ah, e antes que eu me esqueça, mano Quero mandar um salve pro meu parceiro Boto BC O Boto tá quase chegando aos 100k, mano E eu preciso que vocês aí inscritos do canal Dêem uma força pra ele lá, mano Falta 5 mil inscritos pra ele bater os 100k Certo? Ele até mandou um Uma mensagem pra nós aqui, ó Eu vou botar pra vocês escutarem aí Certo? E... Então quem puder dá aquela fortalecida lá Pra quem não conhece o canal do Boto O Boto faz bastante vídeo de desafio Bastante vídeo de pegadinha Ele trova direto lá o Steel Bruno Barr Certo? Grava também com o Lombar de BC Enfim Rapaziada lá de BC é muito grande Então vai apenas se inscrever no canal dele aí E conferir Eu vou parar aqui, ó Eu vou botar pra vocês o... O ódio que ele me mandou Certo? Mandar um salve pro Boto aí Pra rapaziada de BC Vou botar aqui Cadê o microfone? Aqui, ó Salve, salve, galera Tamo junto e misturado sempre E galera Aqui é o Boto BC, cara É o seguinte, gente Tá invadindo aqui O canal Do BandaMoto No blog, galera É o seguinte Pra falar pra vocês Pra dar uma força pra galera aí Pra gente Na verdade pra minha equipe Tô quase batendo 100k Serão 100 mil inscritos Uma família, cara É o seguinte Peço a vocês aí que puder Entrar no meu canal Deixar eu dar aquela força pra nós E ficar muito feliz Olha os vídeos nossos Nossos vídeos de comércios Vão gostar muito E aí, Pando É o seguinte Tô acompanhando um monte de meio Teus inscritos aí Quero te dar parabéns aí Pela essa... Parabéns aí Pela essa tua conquista E que tu tá emagrecendo, né, mano É Tem que tu tá emagrecendo Ele falou que eu tô emagrecendo Isso é verdade Tem que tu tá emagrecendo, né, mano É, nós Fico muito feliz Eu ainda não tenho vergonha na cara Mas puta que você sabe daqui a tempo, né, mano É, nós Galera Fiquem com Deus, gente Olha, ele falou que vai colar no evento aqui No dia 7, eu acho Cara, mas É, quem sabe daqui a tempo, né, mano É, nós Galera Fiquem com Deus, gente Ah, eu vou plantar aí no... Esse evento de moto, hein, mano Tá com o show Misturado sempre É, nós Então é isso aí, rapaziada Aqui tá o... Tô quase do boto aqui, ó Esse é o boto, pra quem não conhece, né A gente gravou Na virada do ano Vamos lá em Bolanhar, em Cambodíca E o boto tá quase batendo 100k, hein, mano O canal dele é muito massa, mano Porque o bicho faz bastante pegadinha Bastante trollagem É, também tem o canal do Steel O Steel também faz bastante pegadinha Trollagem Faz vídeo de Airsoft Esses dias ele perdeu um milão Pro Bruno Barr lá, cara No desafio de Airsoft O boto também De vez em quando Eu pronto algumas aí Com os P.A. lá Então, mano Passa no canal da rapaziada Eu vou deixar o link Fixado no primeiro comentário aí Certo? Quem for lá no canal deles, mano Dá um salve lá Fala assim, ó Vai no último vídeo Comenta lá E aí, boto Beleza? Vim pelo Panda Vim pela indicação do Panda Beleza? Pra gente tá sabendo aí Quem tá Quem tá colando no canal deles aí E eu vou tá stalkeando vocês lá, mano Vou tá lá É, respondendo Dando aquele likezinho No comentário Certo? E é isso aí Então, sobre o evento Do dia 7 Aguardo vocês lá Pra gente fazer um videozão Fazer uma foto Certo? Quero agradecer também Rapaziada que tá se inscrevendo no canal A gente já bateu Aí essa semana 6 mil inscritos Já passamos das 530 mil Visualização no canal Muito obrigado, rapaziada De coração mesmo Cês são foda, tio E ó o trânsito Jovem Vídeo Como é que tá? Frenético E a gente tá no corre aqui, né, tio Então é isso aí, rapaziada Eu não quero deixar o vídeo muito longo O recado era mais sobre o evento aí Certo? Mandar esse salve Pra rapaziada de BC lá Demorou? Eu até Fiquei de ir nas férias Lá gravar com o boto E no fim não deu, né, mano Mas enfim Logo na escola Ah, e mandar um salve aí Parabenizar também O Jean LM Adquiriu uma motoca nova aí Então se você ainda não viu A moto dele Ou não sabe ainda Qual é a moto dele Dá uma olhada no canal dele lá Que ele já postou videozão Certo, rapaziada? Então é isso Então é isso aí, rapaziada O vídeo vai ficar finalizando por aqui Nos vemos no evento aí No dia 7 Certo? Pra fazer aquele videozão Gravar Gravar aquele videozão top Fazer uma foto Da hora aí Certo? E é isso aí, rapaziada Tamo junto Um beijo Um abraço E até o próximo vídeo Fui! Tô imprevisível Desculpe, me alombra Me alombra Produce a insônia Sônia Deus quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo o nível Tô imprevisível Música Tô imprevisível